Israel Espíndola, mais uma vez, bom dia pra você e quais são as informações? Novamente, bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, aconteceu de novo, isso mesmo, de novo aconteceu aqui em Três Lagos, mais um golpe de estelionato, golpistas, pelo WhatsApp e fazendo transação bancária, viu, Ana? Por volta das 13 horas e 52 minutos, no início da tarde desta quarta-feira, um homem de 66 anos foi vítima desses golpistas e perdeu R$ 3 mil, R$ 3 mil. Vamos aos fotos? Bom, de acordo com o boletim, com a ocorrência policial, este homem recebeu aí uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp, pediu um número desconhecido, onde o golpista se passava pela filha dele, pedindo aí um TED no valor de R$ 3 mil. O homem não se atentou e acabou fazendo, né, essa transferência nessa transação bancária pra filha, pra suposta filha, e aí, assim que fez a transação, ele notou algo estranho e aí foi ligar pra filha, que é a real filha, na verdade, né, e descobriu que havia sido vítima de um golpe. Na delegacia, ele relatou que a mensagem do aplicativo pelo WhatsApp usava a foto da filha, por isso que ele nem se atentou, mas o número estava diferente. E quando ele fez a transação bancária, o nome da pessoa que recebeu, né, o dinheiro, era diferente da filha. Aí já era tarde, já tinha se caído no golpe, perdendo R$ 3 mil. Ana, tá sendo recorrente esse tipo de golpe aqui em Três Lagoas, os golpistas aproveitam aí dessa fragilidade das pessoas, né, se passando por filho, por filha, cobrando boletos falsos, e as pessoas acabam não se atentando, né, em detalhes pra descobrir que é fraude. No caso deste homem aí, o golpista utilizava a foto da própria filha, mas só que era falso, né, não era a filha real. A dica que a gente sempre passa aqui pra vocês, o pessoal de casa aí, recebeu mensagem de número estranho, recebeu cobrança de banco, pedido falando de boleto aberto, não dê resposta, não encaminhe resposta pra pessoa. Desligue o telefone, procure outros ramais de comunicação, se for filho, se for filha, ligue pra pessoa pra saber o que está acontecendo, se é ela realmente, se for agência bancária, liga para o banco, liga pro gerente do banco se for preciso e pergunte se é realmente verídico, né, essa cobrança, porque os golpistas estão aplicando diariamente esse golpe aqui em Três Lagoas, durante, desde a semana retrasada, nós estamos falando aí de pessoas que estão perdendo dinheiro e uma quantia que vai fazer falta, sete mil, cinco mil, três mil reais. Dessa vez aí, este homem de 66 anos acabou aí caindo no golpe e quando descobriu, já era tarde demais, Ana. Então, novamente, o alerta pras pessoas que utilizam, né, o aplicativo de mensagem WhatsApp, recebeu mensagem de um número desconhecido, não responda, não dê informações privilegiadas, porque os golpistas do outro lado, eles acabam aproveitando, né, da ingenuidade das pessoas pra autenticar ainda mais esse golpe. Então, fique o alerta. Recebeu mensagem, não responda, ligue pra pessoa realmente, se for filho, se for filha, se for no banco, ligue pra agência bancária pra descobrir aí a veracidade da cobrança ou se for no caso familiares, pra saber se realmente tá pedindo esse dinheiro. Ana.